Oito infinito não é uma piada, é uma dica sexual. É uma dica sexual. Por quê? Porque é constatado que o homem não sabe muito bem chupar um grelo. É. Tem uns caras que perguntam, é no carocim? Carocim. É no carocim. Então o que eu criei? Eu criei o oito infinito que é uma dica para as pessoas poderem dar um prazer sexual e excitar a sua mulher antes da penetração rolau. Como é que funciona? Rolau. Penetração rolau. Não é penetração peniana, entendeu? Eu não lido com pênis, eu lido com rolau. Então é rolau. O rolau é mais bonito de falar. Rola, rolau. Rola, deixa a bunda, rola. Segura a minha rola, caralho. Segura a minha rolau. Quer uma rolada na casa? Pá! Rolada é foda. Rolada. Pá! Olha, uma rolada hoje, hein? E aí você faz o quê? Você chega em casa, tem que ser hoje. Chega em casa, pede para a mulher, sentar na cama, com as perninhas dobradas assim, encostar as costas na cabeceira da cama. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor ainda. Porque ela vai encostar as costas na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Dá a impressão que ela está com tesão de verdade. Sim. É. Aí você vem ali, você vai bater a língua na ponta do grelo. Olha o que esse cara está ensinando, vamos lá. É, você vem com a língua na ponta do grelo. E sem passar nos buracos da xoxota nem do cu, você fica passando a língua no movimento de oito infinito. Só assim, ó, grelo, cu. Não entra? Não entra, só em volta. É um oito infinito aqui, ó. Você passa, grelo, cu. Contorna, contorna. Contorna, grelo, cu. Oito infinito, oito infinito. Cinco minutos você vê a baba do quiabo minando aqui assim. E você continua, grelo, cu. Grelo, cu. A mulher fica com tesão, a gente começa a arrastar a bunda na cama e você só dominando. Grelo, cu. Grelo, cu. Quando você olha, está com o cu no pé da cama já e a cama está com aquele racho de lesma seca. De fora a fora, de tanto tesão que dá o oito infinito. Caralho. Mas melhor que o oito infinito. Eu tenho feito pouco o oito infinito. O que a gente mais faz ultimamente é o saquinho de chá. Já fez o saquinho de chá? Não. É bom demais. Porque não precisa estar com o pau duro. Não precisa. Você pede para a sua mulher deitar na cama com a boca aberta aqui assim, ó. Posso subir nessa cadeira aqui? Pode. Você pede para a sua mulher ficar com a boca aberta. Quer subir na mesa? Acho que é mais firme. Não, tranquilo. Faz aqui. Você pede para a mulher ficar com a boca aberta aqui embaixo na cama aqui assim. Está pegando a câmera? Está, né? Está. E aí você pede para ela ficar com a boca aberta, você levanta a rola mole. Mole já? Mole, porque não subiu. Não, entendi. Aí você levanta a rola mole aqui, os ovos ficam pendurados, você fica só aqui no saquinho de chá na boca dela. Gostoso. E quanto mais velho o cara, mais os ovos descem. Porque chegou a idade, os seus ovos já dão uma descida? Mais ou menos. Meu ovo é pequeno, o dele que parece uma manga. É, vai descendo assim, você fala, carai, o que está acontecendo? Vai passando o ano. O meu mata asfixiada. A pele afina e os ovos pesam, né? O caroço do ovo pesa e vai puxando aquele negócio, fica um... Fica uma bolsa, uma sacola. É, parece o papo de um piru. Quanto mais velho, menos você vai descer. Nossa. Menos esforço. O Igão, ele tem um pulmão, parece o saco dele. É foda, velho, porque vai chegando. Não, mano, não vai na boca. Não dá para foder na praia, né? Afoga a pessoa. Não dá para foder na praia. Senão eu enche o cu da mulher de areia, né? Nossa senhora. Vai varrendo. O que é isso? Não, eu vou colocar a areia aqui embaixo do tapete. Tampando, tampando o cu. Tem uma puta cuspida aqui também agora. Nossa senhora, mano. Pior que ele fala essas merda, a gente que imaginando as coisas, tá ligado? Você conhece o saco dele, né? Eu conheço. Eu queria o que é isso. Eu queria outra água, se tiver. Pega lá. Pega uma águinha para ele. Eu tomei três, mano. Mano, eu estou sem graça. Seu pai está aqui, mano. Mas a gente nem conhece. Ele fala, conhece? Eu falei, o senhor conhece? Ele falou, conhece. Mas não conheci o meu saco. É verdade. Mas todo mundo... Nem ela. Você está em frente à esposa dele. É. Mas é porque o seu saco está quase no pé. Ela está chutando aqui, não sabe o que é. Ela achou que era um gato. Ela achou que era um gato que tinha aqui no estúdio. Ele está batendo. Olha, está quentinho. Passando o pé na barriga quentinho. Credo, mano. O saco no chão, o cara passando o pé. Está bem quentinho. Achei que era um gato. Barriguinha no bichinho. O gato não se mexe. Está morta essa porra dela. Você está sonou. Ah, meu Deus do céu, mano. Vocês são loucos, bicho. O cara, ele é o cara que mais fala bobagem, mano. Não sou, não, cara. Não sou, não. Uma vez eu fui comer o cu de um cara. Conta, conta, por favor. Não, quando eu cheguei em São Paulo. Eu era jovem, não tinha muito dinheiro. Eu fui conhecer aqui a Augusta. Tinha um rapazinho novinho lá. Falei, quanto é que é o serviço aí, menino? Ele falou, é cinco reais. Cinco? É. Eu falei, onde é que eu te como? Ele falou, no cu, né? Eu falei, não, bicho, o lugar. Ele falou, tem uma Kombi aqui. A gente abre a porta. Aí abriu a porta da Kombi. Aquelas Kombi eu tinha que abrir a porta no meio assim. Ele botou a mão no assoalho da Kombi. Descia a rola no cu dele. No ano que eu puxei, saiu uma casca de feijão. Nossa. Aí eu olhei e falei, bicho, uma casca de feijão. Ele falou, cinco reais, você queria o quê? Filé e fritas? Calmo. Calmíssimo. Eu não falo besteira. Eu falo as coisas normais. Calmo. Da vida, né? É, coisa da vida. Coisa da vida.